Será nesta sala que vai funcionar 24 horas por dia o monitoramento de toda a área rural de Goiás. O serviço é para melhorar o atendimento em ocorrências policiais na zona rural. Um exemplo é em um caso da semana passada em que dois homens foram presos suspeitos de furtar 70 transformadores de fazendas das regiões de Guapó e Aragoiania. 13 mil propriedades já estão cadastradas no sistema. Ali é o mapa de Goiás e em cada ponto daquele é em tempo real a localização das 95 viaturas que já estão disponíveis para o serviço, sendo que em cada uma delas já tem tablet e drone. Desta forma, a promessa é que o serviço de atendimento a ocorrências no meio rural seja muito mais rápido e eficaz. O centro é mais amplo do que só a atuação da polícia militar e a barca e outras secretarias também. Na prática é isso, é um envolvimento de outras agências levando mais segurança ao homem do campo e segurança em todos os sentidos. Segurança realmente real, segurança do seu rebanho, segurança da sua sanidade animal. Essa é a função do centro comando e controle rural. O investimento foi de 250 mil reais e veio do fundo para o desenvolvimento da pecuária em Goiás. A partir de agora, com esse trabalho de monitoramento, a polícia vai poder deslocar para a ocorrência com muito mais facilidade. Dessa sala de controle que nós ajudamos a construir, você vai ter noção de onde todas as viaturas estão em tempo real. Então, qualquer ocorrência sendo levada ao conhecimento da polícia militar, automaticamente o controle sabe quais as viaturas que podem ser deslocadas o mais rápido possível. O monitoramento rural é novidade no Brasil. Segundo o comando da PM, até o final do ano, o número de viaturas e policiais disponíveis para o batalhão vai aumentar. É um projeto que foi consolidado para que a gente possa combater o crime no campo, tendo em vista que o estado de Goiás tem uma área rural bastante extensa. Então, com essa implementação do batalhão e com o centro de controle, nós teremos o controle de todas essas viaturas específicas para atuarem dentro dessa modalidade de policiamento e apatralhamento rural. Já temos plotadas praticamente todas as propriedades rurais do estado. Então, vamos receber as demandas aqui nesta frente, mandar para a patrulha mais próxima que vai atender rapidamente também ou com mais presteza as necessidades dos crimes que ora venham a ocorrer na região rural. O governador do estado, Ronaldo Caiado, esteve no lançamento do batalhão, visitou a sala de monitoramento e falou sobre a importância do serviço que será prestado. E no momento em que o centro recebe a informação, nós sabemos quais são as patrulhas que estão na proximidade e quais são as saídas que tem aquela propriedade rural para que haja o cerro. E aí sim, um combate eficiente a essas quadrilhas que muitas já foram desarticuladas nesses seis meses. E agora nós vamos intensificar com mais ainda capacidade e ainda os dados que nós estamos levantando. Obrigado.